E o IFES, Campus Linhares, abriu inscrições para mais de 200 vagas em cursos técnicos integrados. Esse tipo de curso alia o ensino médio regular a cursos profissionalizantes. O Instituto Federal do Espírito Santo está com mais de 4 mil vagas abertas para os cursos técnicos e integrados. Em Linhares serão cerca de 200 vagas. Este ano nós vamos ofertar os cursos integrados ao ensino médio de automação, administração e gestão ambiental. Os cursos de automação e administração funcionam em dois turnos, para turmas diferentes. O aluno pode escolher se quer ingressar no turno matutino ou no curso vespertino. E o curso de meio ambiente tem oferta alternativa. Este ano vai ser no matutino, aí o próximo ano no vespertino. As áreas escolhidas para a disponibilidade dos cursos são as que possuem maior demanda no município, tornando maior a mão de obra no mercado de trabalho. Os cursos são pensados para atender a demanda da região, de Linhares e região. Então, os cursos são muito valorizados, porque Linhares tem muitas indústrias, o comércio é forte. Então, bem voltado para a necessidade de técnicos em administração. Também é uma região muito industrializada, que se encaixa perfeitamente no perfil do profissional técnico em automação. E gestão ambiental, que nós temos muitas questões aqui. Temos o Rio Doce, temos muitas florestas, enfim. E toda essa demanda de implantação de novas empresas, que precisam de técnicos também para avaliar seus projetos, né? E dar um suporte. Então, são três cursos muito bem aproveitados aqui na região. Os interessados terão mais de um mês para se inscreverem. Alunos que estão no ensino fundamental no nono ano. A inscrição começa dia 5 de agosto e vai até o dia 13 de setembro. Para os cursos técnicos e integrados, a taxa de inscrição é de R$ 85,00. E para os técnicos com comitantes e subsequentes, a taxa é de R$ 65,00. A solicitação de isenção pode ser feita entre os dias 5 e 30 de agosto, ao final da inscrição. Os cursos terão início no próximo ano. Aos estudantes que desejam fazer um ensino médio profissionalizante de 3 anos, vocês podem vir, serão muito bem recebidos. O IFES está muito bem preparado para recebê-los. E ofertar a vocês a melhor educação pública de qualidade da região. Tá aí uma excelente oportunidade, né? Tá aí uma excelente oportunidade, né?